Sonho no reggae, do amor com trompete Letra para o Paulo Assis, versão reggae 3, 4 Timor Sempre sonho acordado, também sonho dormindo Cada sonho aguentado, como diz o nordestino Quando sonho dormindo, acordo apuleado Quando sonho acordado, me lembro do tempo feminino Do tempo feminino Sempre tenho pesadelo, também tenho desatino Cada sonho verdadeiro, guiando o meu destino Quando acorda inspirado, pegue o trompete e a viola Faça um reggae na hora Aquilo que imagino Aquilo que imagino Já tomei uma decisão dos sonhos Que sonhei, que foi bom ou ruim, não sei Só quem sabe é o coração de bicheio, de ilusão Na vida de qualquer um Quando bate do 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 É batida da imaginação Da imaginação Da imaginação Da imaginação Cada sonho me transforma Cada sonho me transforma num sonhador Quando o sonho é lindo Acordo bem amado Quando o sonho é malrado Aumenta a minha dor Aumenta a minha dor Aumenta a minha dor Aumenta a minha dor Sempre tem um mensageiro Também um protetor Cada sonho me protege Na estrada por onde vou Quando o sonho é encantador Acordo sossegado Faça um reggae violado Com a pé E no amor 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 Obrigado.